O mau tempo adiou as oitavas de final do surf feminino nas Olimpíadas de Paris, mas a gaúcha Tatiana Weston Webb segue focada para enfrentar a próxima bateria da competição. É tudo, né? Eu tô aqui pra tentar ganhar aqui e ganhar uma medalha de ouro, que é meu objetivo, né? Mas eu acho que é uma onda de cada vez e uma passe de cada vez, tentar viver no momento e concentrar muito, porque eu tenho certeza que essa bateria vai ser difícil, uma das baterias mais difíceis que provavelmente tem no round, então eu tenho certeza que eu vou ter que concentrar muito, fazer umas decisões boas e pegar umas boas também. A disputa foi confirmada para hoje, a partir das sete horas da noite, pelo horário de Brasília. Tatiana é forte e candidata ao ouro, mas pra isso, terá que derrotar a bicampeã do circuito mundial e atual número um do ranking feminino, Katelyn Simmers. Eu tenho certeza que essa bateria contra a Katelyn vai ser super desafiadora, eu tenho certeza que eu vou ter que suchar super bem contra ela e pegar as melhores ondas da bateria para conseguir vencer dela, porque obviamente ela está no auge da carreira dela e está conseguindo surfar muito, então eu tenho certeza que eu tenho que fazer a mesma coisa para melhor e para passar a bateria. Tatiana é gaúcha, mas se mudou para o Havaí ainda criança. O surf faz parte da vida dela desde pequena e essa é uma tradição que vem de família. A mãe dela foi surfista profissional, a tia dela que mora lá foi surfista profissional, a Taníria, a Andréa Guimarães pegava onda de bodyboard, o pai é surfista, o tio outro é surfista, o irmão é surfista, então não tinha como ela ser diferente. E muito cedo ela começou nas competições e sempre se destacando, porque a Tatiana é super determinada, é uma taurina nata, baixa a cabeça e faz acontecer. Então ela entrou muito jovem no circuito mundial, quando ela entrou ela era a mais jovem ali a estar competindo. e hoje ela está com 28 anos e está aí no auge da sua carreira, então está indo para a sua segunda Olimpíada e representando o Brasil. A surfista é descrita pelos parentes como uma pessoa determinada, forte e ao mesmo tempo doce, além de muito apegada à família. É super orgulhoso da Tati e falar da Tati é muito fácil de falar, porque a gente tem uma proximidade com ela muito grande. Ela talvez reúna duas características bastante singulares, que são difíceis de ter. Por um lado, ela é super competitiva, super determinada, a gente vê ela na performance dela, isso, Felipe, desde pequena, aquele sangue no olho que corre que ela tem essa questão da performance. Mas por outro lado, a gente vê ela como uma pessoa com valores de família, super família. Então ela convive, ela quer estar próxima. Cada vez que ela vem aqui, a gente vai lá, a gente faz um churras e ela adora. Não um churras em si, mas o que representa o churrasco, que é aquela reunião da família, dos amigos. Então ela consegue, com esse lado da família, ter um valor social. Ela é super preocupada com as crianças, com nossos filhos, como é que está um, ela acompanha o crescimento. Então eu vejo essas duas características que se complementam, bastante singular na característica dela, que é ela ser competitiva, mas também super família e estar próxima. Então isso dá um valor, vamos dizer assim, para ela de maneira como a gente gosta muito dela, mas eu acho que o mundo, a gente vê nas redes que tem uma empatia muito grande com ela. Independentemente do resultado, o churrasco para comemorar a participação de Tatiana nas Olimpíadas já está combinado. O ponto de encontro da família é a praia de Garopaba, em Santa Catarina. Mas o desejo mesmo é celebrar a vitória. Esperamos o ouro, Filipe. A gente está super na torcida, super orgulhosos dela. É uma onda que ela sabe surfar super bem, é a onda dela, sim. Tanto que ela foi a primeira mulher a tirar 10 nessa onda que ela teve na etapa do Campeonato Mundial, do Circuito Mundial. Então assim, está para ela. É uma bateria super difícil, porque ela vai pegar a número um do mundo, mas a gente está super confiante, porque ela tem se preparado, ela está se dedicando e ela está em um excelente momento. É importante salientar também que ela ganhou o primeiro lugar no Isla Games, que foi a competição pré-Olimpíadas. Na Olimpíadas, ela ganhou medalha de ouro no Pan-Americano no Chile, o ano passado. Então assim, ela tem um excelente histórico de resultados. Então acho que pode vir medalha aí. Para a família, pensar na Tatiana é ter certeza que muitas coisas boas virão pela frente. E claro, a expectativa de todos é ter o Brasil inteiro na torcida. Por favor, torçam por nós, estamos juntos no Brasil, para um pai, para uma mãe, é a coisa mais especial do mundo participar de umas Olimpíadas. Me emociono, me dá vontade de chorar, muito obrigada por tudo. O coração sempre fica apertado na hora das baterias, mas é tudo por uma coisa maravilhosa. De estar aqui, de ser uma Olimpíada, de participar, é o máximo. De estar aqui, de ser uma Olimpíada, de participar, é o máximo.